Em abril tem, Alterna Vida 2016, em Campina Grande. Sexta, dia 22, Adoração a Deus com a cantora Ludmilla Ferber. Sábado, dia 23, Noite de Exaltação ao Senhor com o cantor David Killam. Cadê a galera disposta a correr com o Evangelho do Senhor Jesus em seu coração? Então tira o pé do chão. Começa a correr. Doe um quilo de alimento não perecível. Vamos ajudar a quem mais precisa. Tempo de semear. Se você ama, você se importa. Compre a sua camiseta. Faça a sua caravana. Alterna Vida 2016. Alterna Vida lutina. Faça a sua caravana.